O sub-setor de produção de castanha de caju contribui com cerca de 140 mil toneladas por campanha agrícola. O setor agrícola contribui com mais de 17 mil postos de trabalho, mas os elevados custos de produção e de processamento da castanha de caju afetam o funcionamento normal. Constatações do primeiro conselho técnico do Instituto de Fomento de Caju, realizado esta quinta-feira em Maputo. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar ressalta que o sub-setor de produção da castanha de caju está a registrar avanços significativos nos últimos anos. As principais dificuldades pelas quais passamos são altos custos para a lavoura e limpeza dos campos, custos elevados para o tratamento químico de cajueiros, combustível, óleo, peças e super-excelentes. Os produtores da castanha de caju destacam o elevado custo para a operacionalização da produção e processamento. Nos últimos anos o sub-setor vem registrando níveis de crescimento bastante encorajadores, sendo a produção média comercializada de 140 mil toneladas por campanha, com a indústria a registrar uma capacidade potencial de cerca de 110 mil toneladas de processamento, empregando mais de 17 mil trabalhadores. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar reconhece os desafios econômicos vivenciados pelos produtores agrícolas e do setor de processamento da castanha de caju. Isto coloca-nos um desafio de nos posicionarmos para que o nosso sub-setor possa olhar para a supertaxa imposta no país, não como algo que vem criar dificuldades para nós, mas como um desafio para o processamento secundário e terciário ao nível do país. Temos que reduzir as exportações de castanha bruta e aumentar as exportações de castanha processada. Isto temos que fazer. O primeiro conselho técnico do Instituto de Fomento de Caju realiza-se sobre o lema por uma remuneração equilibrada do produtor para o aumento da quantidade e qualidade da castanha.